Mais uma partida entre Max e Redistrito em Flamengo de Barreiras. Max e Redistrito jogando. Olha, o homem mata com facilidade. Mata a bola com facilidade que eu nunca vi. Errou uma bola fácil. O fã de Barreiras também mata muita bola, hein? Mata muita bola. Para isso que esteja sempre precisa de benefícios. krie했던ogradês. Cornel! Passar mais. É o Diego, o Diego, né? É o Diego, Diego de barreiras e Marques dentro de frente. Diego e Marques. Direto aqui do cantinho do... O canal do Tinuquinha do Recanto, direto do Campino. O Campino, o Campino do Recanto. Tinha lá... ... Tinuquinha... Tinuquinha do Recanto. Tinuquinha do Recanto? é é é é tem um jogo de baralho tem lá no no baianim você conhece um galego um policial pelo um galegão você não sabe lá e onde? do baianim? é é é é é é é olha a bola que o homem mata é 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 Obrigado.